É, meu amigo, e parece que o governador não tá contente com essa ideia do Flamengo voltar a treinar, não, hein? Vamos comentar aí sobre isso, vamos tá comentando aí sobre a hipótese do Campeonato Carioca que está sendo realizado em apenas três estádios aqui no Rio de Janeiro. Vou passar pra vocês quais são esses três estádios e todo o protocolo médico. Vamos comentar aí sobre um dirigente do Palmeiras que falou que o Flamengo copiou o Palmeiras. Pois é, eu que ontem tinha elogiado o presidente do Palmeiras, agora chega esse dirigente, fala essas neiras aí. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal se não se engano da notificação e amassa o like. Fechou, parceiro? Tranquilidade? Então toca aí, brother. Tocou? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo. Sempre lembrando, me segue no Instagram, megão.melhor. Fechou, fechou. Cara, ontem eu tinha elogiado aqui o Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras, né? Porque ele elogiou o Flamengo, falando que todo o mérito do ano passado de ser campeão foi do Flamengo, que não tinha nada a ver com a arbitragem, que o Palmeiras tinha que trabalhar pra vencer o Flamengo. No discurso da humildade, da tranquilidade, que eu falei, pô, vou lá no vídeo elogiar o cara. Aí, meu amigo, me chega esse rapaz ontem aí, o gerente de futebol do Palmeiras, chamado Cícero Souza, em entrevista ao canal do YouTube Jorge Nicola, né? Comentarista aí da ESPN Brasil. Me chega esse gerente de futebol do Palmeiras, e fala o seguinte, que o sucesso do Flamengo foi por causa que o Flamengo copiou o Palmeiras. Senhor Cícero Souza, eu vou te dizer uma coisa. Em uma parte da temporada, do ano passado, de 2019, principalmente no início, o Flamengo quis sim copiar o Palmeiras. Mas foi quando o Flamengo buscou a Belbraga pra tentar emular uma espécie de felipão no Flamengo. Cara, gente boa, que lidar com a bolerada, que a bolerada chama de paizão, dono do vestiário, tem a chave do vestiário. Ok, concordo plenamente que no início do ano passado, o Flamengo tentou imitar o Palmeiras. Vamos botar um técnico medalhão aqui, que saiba lidar com a bolerada. A bolerada já joga bem pra caramba, e eles vão resolver dentro de campo, como o Filipão fez em 2018 no Palmeiras. Só que assim, a partir do momento que esse ciclo se quebra, o Abel Braga vai embora e vem o Jorge Jesus, muda completamente o cenário, irmão. O Flamengo faz o extremo oposto que o Palmeiras estava fazendo com o Filipão, que era aquele futebol conservador, que mete 1x0, retranca todo mundo lá atrás, e vê no que vai dar, bola veio, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Esse é o estilo de jogo do Luiz Felipe Scolari, ou Filipão, principalmente foi o que ele fez no Palmeiras. Então assim, o que levou o sucesso do Flamengo com o Campeonato Libertadores, Campeonato Brasileiro, chegada ao Campeonato Mundial, foi o estilo de jogo do Jorge Jesus. Então não venha me dizer que as conquistas do Flamengo foi porque copiou o Palmeiras, porque não tem nada a ver, irmão. Inclusive vocês que estavam tentando copiar a gente, querendo contratar o Jorge Sampaoli pra ter técnico estrangeiro, assim como o Flamengo. E com todo respeito ao Sampaoli, que é um baita de um técnico. Então não me vem com esse ego desacerbado. O Flamengo ganhou tudo porque nos copiou. Não me vem com esse papo não, brother. Até esqueci de colocar o óculos ali pra tu. Por favor, irmão. Não tem nada a ver isso aí. Beleza? Então tranquilidade, seguindo o barco aí. E só queria informar pra você também, Cícero de Souza. Vou informar aqui, é uma curiosidade pra Nação Rubro Negra, sobre todas as edições do Campeonato de Pontos Corridos. O Flamengo, juntamente com outros três clubes, são os únicos clubes que nunca caíram no Campeonato de Pontos Corridos. Que é São Paulo, Santos, Flamengo e Fluminense. Rapaz, Fluminense nunca caiu, né? No ponto corrido, né? Portuguesa que o diga, realmente. Fluminense nunca foi rebaixado no ponto corrido. Mas enfim, agora comentando uma notícia séria aí, Nação, que realmente me preocupa bastante, que é a questão do sócio-torcedor do Flamengo. O Flamengo já ultrapassa a marca de 45 mil sócios-torcedores, né? Que cancelaram o seu plano de sócio-torcedor. E realmente é uma coisa preocupante. Quanto menos sócio-torcedor, menos grana entra. Quanto menos grana entra, mais o Flamengo vai ter prejuízo aí nessa pandemia. Mas assim, infelizmente não tem como cobrar a galera também. Porra, às vezes o cara tá passando dificuldade, o cara tem que cortar o sócio, o cara tem que pagar o básico, tem que pagar a comida, o cara tem que pagar o aluguel da casa, o cara tem que pagar o condomínio. Entendeu? Então realmente, não tenho o que dizer, é torcer pra diretoria do Flamengo tomar as decisões certas na hora certa. Pra que tenha o mínimo impacto possível financeiro. Só lembrando a vocês aí, Nação, o resultado do exame da doença, que o Flamengo, não posso falar o nome aqui, que o Flamengo fez, né? No sábado, dos jogadores da comissão técnica do Jorge Jesus, vai estar saindo amanhã, tá? Mas conhecido também como terça-feira. Então amanhã, muito provavelmente, eu venho aqui e vou divulgar o resultado aí, se alguém torcer pra que tudo dê certo e ninguém tenha pegado essa doença aí, né? Pra, de certa forma, seguir o baile aí que o Flamengo quer. Porque, olha só, a Ferdi, juntamente com os clubes cariocas, já estão planejando jogar o Campeonato Carioca apenas no Maracanã, no Engenhão, em São Januário, fazendo com que esses estádios sejam uma espécie de sedes fixas pra reta final do Campeonato Carioca. E por que isso? Eu vou explicar pra vocês. A ideia de ter três sedes fixas pra realização da partida surgiu pra que seja possível criar ambientes controlados em relação à doença. e seguindo ao máximo as normas de segurança estabelecidas, restringindo os jogos apenas em três lugares. Facilitaria a higienização. Aí você pode botar uma equipe no Maracanã, uma equipe no Engenhão, uma equipe no São Januário, e ficar lá, né, limpando o tempo todo, deixando tudo padronizadinho, bonitinho, pra quando os jogadores chegarem, o ambiente está limpo. É muito mais fácil fazer um controle, né, de protocolo médico em três estádios, do que fazer na toda. Entendeu? Fazer em Volta Redonda, aí vai fazer em Campos, aí vai fazer lá em Xerém, aí vai fazer não sei aonde, aí vai fazer no Judas. Entendeu? Então, realmente, tá certíssima a fé, juntamente com os clubes cariocas, a gente deve ter essa medida aprovada aí nas próximas horas, ou então até mesmo nos próximos dias. Porém, entretanto, contudo, todavia, o governador do estado do Rio de Janeiro não curtiu muito essa ideia aí do Flamengo voltar a jogar, não, hein? E eu vou explicar pra vocês. Ontem a Ferdi deu aval, né, pra que cada clube decida quando vai retornar os treinamentos, ou seja, autorizou a retomada dos treinamentos pelos clubes do Rio de Janeiro e todo mundo ficou animado. Porra, beleza. O Flamengo, inclusive, tá planejando voltar aos treinamentos amanhã ou então até mesmo na quarta-feira. O Fluminense parece também estar conversando na mesma linha que o Flamengo. O Botafogo que tá indo em uma linha diferente, mas enfim, cada um, né, cuidando do seu cada um. E aí, meu amigo, em entrevista à ESPN, a assessoria do Governo do Estado do Rio de Janeiro entrou em contato reforçando as medidas restritivas, incluindo isso nas medidas restritivas, o treinamento de clubes de futebol do Rio de Janeiro até o próximo dia 11. Isso vale do postado, porque dentro do município as medidas restritivas são até o dia 14, que é o senhor Crivella, presidente, prefeito aqui do Rio de Janeiro que decretou. Então, assim, pro Flamengo voltar a treinar e os outros clubes também voltarem a treinar, vai ter que ter a autorização do governador Wilson Witzel. O Flamengo, com certeza, deve estar batendo lá na portinha do seu Wilson Witzel e pedindo pra que ele autorize. Porque se ele não autorizar, o Flamengo não vai poder voltar a treinar. Mesmo com a Valde Ferg, mesmo com isso, com aquilo, o Flamengo não vai poder voltar a treinar. E aí, eis a questão. Será o momento de voltar a treinar? Será que já está seguro? O protocolo vai funcionar direitinho? E o Mister? Estão dizendo que o Mister nem iria pro treinamento, porque ele é grupo de risco. O Mister tem 65 anos de idade, então ele não pode pegar essa doença. Fica a pergunta aí pra vocês. Quero que vocês deixem nos comentários, comentem aí. Sim, Pedro, é o momento de voltar a treinar, porque os clubes têm a vida que segue. Não, Pedro, o momento está difícil, não podemos voltar a treinar agora, ponto. Cara, assim, eu acho complicado, velho, voltar a treinar agora. Mas, eu confio, né, nos médicos, no protocolo médico, no departamento médico do Flamengo, que sempre se mostrou um departamento, né, trabalhou sempre com seriedade, curando os jogadores, aí, diversas lesões em tempo recorde. Então, eu prefiro confiar no departamento médico do Flamengo. Se eles autorizarem, vamos ver aí. Mas é isso aí, nação. Tamo junto, se inscreve no canal, acima o sininho da notificação, amasso o like, saudação de Brunelos.